Quando as dores da vida te ferem a alma E a cada dia as lutas apagam tua fé O mar se agita revolto e ondas querendo te afogar E todas as portas fecharam-se para você Parece que Deus não escuta o teu lamento Às vezes tu pensas em abandonar tua cruz E chegas pensar que és o único que tem se sentido assim O cálice amargo que bebes vai chegar ao fim Saibas que Deus tem olhado o teu sofrimento O teu lamento chegou ao trono do Senhor Deus tem estado ao teu lado em todo o tempo Nas horas de angústia Nas horas da dor Saibas não há provação Que dure pra sempre E depois da tempestade O sol vai brilhar Pois não há luta que dure Por todo o tempo É Deus quem te garante A vitória vai chegar Parece que Deus não escuta O teu lamento As vezes tu pensas em abandonar tua cruz E chegas pensar que és o único que tem se sentido assim O cálice amargo que bebes O cálice amargo que bebes vai chegar ao fim Saibas que Deus tem olhado o teu sofrimento O teu lamento chegou ao trono do Senhor Deus tem olhado o teu sofrimento Deus tem olhado o teu lado em todo o tempo Nas horas da dor Nas horas de angústia Nas horas da dor Saibas que não há provação Que dure pra sempre E depois da tempestade O sol vai brilhar Pois não há luta que dure Por todo o tempo É Deus quem te garante A vitória vai chegar É Deus quem te garante É Deus quem te garante A vitória vai chegar Amém